Aqui vou eu para Nova Iorque. Vamos embora! Estou esperando! Qual é que é a tua persona, época de hoje? Olá pessoal, bem-vindos a mais este vídeo-blog, hoje estou em Newark, em Nova Jersey, bem propriamente em Newark, estou aqui em um sítio que nem sei pronunciar bem, Mahana, uma coisa qualquer, e é no estado de New Jersey, Nova Jersey, e acabei de ter um workshop com um amigo meu chamado Jason Friedman, ele tem um produto chamado CX Formula que trata sobre a experiência de cliente, inclusive um workshop foi muito interessante, logo de início recebemos uma caixinha destas com uma série de coisas cá dentro, com chocolates, enfim, várias coisas, com uma copita, coisa fantástica. Bom, isto tudo, nós neste workshop estivemos a falar sobre como é que podemos melhorar a experiência do nosso cliente ao longo da jornada, desde que ele é em um prospecto que entra na nossa lista e depois começa a se conhecer, até se tornar cliente e depois como é que nós podemos manter esse cliente. e um dos aspectos que falámos em muitas coisas, mas uma das coisas que falámos foi no conceito de persona, no conceito de persona que basicamente é também às vezes designado por avatar, que é basicamente a pessoa com que nós queremos nos dirigir, ou seja, aquele público que realmente nós queremos atingir e queremos impactar, porque muitas das vezes o que se passa é que nós temos um produto ou um serviço e estamos a querer atingir todos ao mesmo tempo e quando queremos atingir todos ao mesmo tempo muitas vezes não atingimos ninguém, a verdade é mesmo esta. Então, neste workshop nós tivemos a definir exatamente qual é que é a nossa persona e quando tivemos a definir a nossa persona não é só do ponto de vista do sexo, ser masculino, ser feminino, da idade, da profissão, mas fomos muito mais além. Definimos quais são os traços de personalidade que ele tem, quais são os objetivos que ele tem, quais são os medos que ele tem, quais são as frustrações que ele tem, de forma a que nós possamos realmente definir o nosso público-alvo. E a partir daí podemos fazer também um script, um script realmente do cliente ideal, o que é que depois do cliente ter o contacto connosco, qual é que é, o que é que ele vai dizer, qual é que ele vai falar sobre nós, sobre a experiência que teve para connosco ou com o nosso produto e o serviço. E aí importa muito conhecermos realmente o conceito de persona. Por isso, se tens um negócio ou se empreendes ou se trabalhas mesmo para outros mas que lidas com clientes, um dos aspectos mais importantes é realmente nós definirmos como cliente com quem trabalharmos. E para isso, para nós percebermos como é que podemos formar essa persona, podemos pagar mesmo num cliente. Ou seja, num cliente que conhecemos, que tem o seu nome e que nós já conhecemos com alguma profundidade e começámos a traçar tendo ele na nossa mente. Traçámos toda a personalidade. E aquilo que vocês vão descobrir é quando começam a traçar os seus objetivos, os seus medos, os seus traços psicológicos, todo esse definir da pessoa, se é uma pessoa mais introvertida ou extrovertida, enfim, todos esses traços vocês vão descobrir coisas novas sobre o vosso cliente e coisas novas da forma como vocês podem se relacionar com ele e assim aumentarem o vosso valor e, por consequência, venderem mais e ou também reterem mais clientes na vossa carteira. Por isso, se nunca fizeram o exercício de conhecer exatamente qual é que é a vossa persona no vosso negócio, na empresa onde vocês trabalham, no local onde vocês trabalham, então convide-vos a fazer porque realmente pode ser uma mudança no vosso jogo e isso pode-vos logo, de imediato, levar-vos para um outro nível. Ok? Por isso, se estás a ouvir aqui, se estás a ouvir um podcast fantástico, convido-te a deixar-te uma review ou um comentário no nosso podcast, iria ficar extremamente agradecido. Por outro lado, se estás a ouvir no Youtube ou no Blog ou no Facebook, deixa aqui um comentário. Eu gostava muito de saber se realmente conheces bem o teu cliente, o teu avatar, a tua persona, de forma a que sabes exatamente quem é que estás a impactar com a tua mensagem, com o teu produto, com o teu serviço. E, se ainda não subscreveres no nosso canal, ok, há de haver aqui um link aqui no canto ou por aqui, depende do local onde estás a ver, se no Youtube, se no Facebook, se onde for, haverá aqui um link para subscrever e aconselho-te rapidamente a subscrever. Ok? Por isso, desejo-te a partir de Nova York, já estou aqui um bocadinho ainda em modo jetlag, apesar de à manhã já ir embora, mas desejo-te um grande dia cheio de força, cheio de energia e acima de tudo com muito Ki. Tchau! Até à próxima! Olá pessoal! Hoje estou aqui dentro do carro caminho de Nova York, estou com um amigo especial, o seu nome é Jason Friedman e ele é perito, perito em experiência do cliente, ou seja, a forma como o cliente, a forma como o cliente tem a sua jornada no contacto com a vossa empresa, com o vosso negócio, ok? So, eu vou falar em inglês, ok? Vou falar em inglês, por isso depois podem ligar os subtitles, as legendas, eu já estou quase em modo inglês. Tchau! Tchau!